No episódio passado o Espanhol fechou com seu primeiro grande reforço pra temporada Rodrigo, vulgo, raio, agora é jogador do Espanhol Mas nós não vamos parar por aqui e hoje a gente vai atrás de mais reforços pra nossa equipe pessoal Portanto, fala aí boleiros, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no modo carreira do FIFA 20 comandando o Espanhol E vamos que vamos porque hoje tem vídeo decisivo na nossa competição de pré-temporada E também teremos aí um vídeo muito importante para as nossas negociações A gente já vai começar o vídeo sem enrolação A gente já vai pra primeira partida que vai ser a final do torneio de pré-temporada contra a equipe do Brighton da Inglaterra A gente já venceu eles na fase de grupo, então vamos tentar vencer de novo pra gente conquistar esse troféu E principalmente, né, conquistar uma graninha Muito bem senhoras e senhores, vamos nessa Estamos aqui então na final desse torneio de pré-temporada Lembrando que se a gente vencer a gente embolsa alguns milhões extras aí pra gente Que vai ser muito importante, né cara, pra gente tentar fazer contratações galera É o seguinte, muito obrigado a vocês que estão deixando um ótimo feedback na série Nós estamos batendo pra lá de 3 mil, 4 mil, já batemos 5 mil likes aqui nos episódios Então deixa o like do vídeo de hoje, vamos tentar bater pelo menos 3 mil likes nesse episódio, beleza pessoal? Então vai deixando o joinha, vai se inscrevendo se você for novo, seja muito bem-vindo, né cara Aqui eu trago vídeos de modo carreira, vou trazer reconstruindo equipes, aceitando todas as propostas, evoluindo ao máximo Teremos vários experimentos também, então eu tenho certeza que vocês vão curtir aqui o canal, beleza pessoal? Vamos lá, vamos pro jogo O jogo vai ser lá na Inglaterra, então eles meio que estão jogando em casa, né? Mas a gente já conseguiu, como eu disse, vencer eles Então vamos lá tentar repetir a dose Eu mandei o time titular a campo e a gente vai em busca dessa primeira taça com a equipe do Espanhol, né cara? Fez o giro bem pro Dada de fora da área, ele soltou o foguete, pegou ali o Ryan Veio um Dada com ela, soltou na frente com o Vargas, limpou o Vargas, pra perna canhota, puxou, bateu O Ryan defende de novo, a gente vem começando, vindo pra cima deles Escanteio veio pro Dada de cabeça, vai pra fora, mano Pressão total do Espanhol no início da partida Põe no chão, põe no chão Não quero levantada, bola levantada não, tem que ser bola no chão Ferreira, isso, o bom giro do Ferreira pro Dada, botou na frente Tá na área, vai fazer, bateu pro gol Travado, meio travadão, meio desequilibrado, né cara? O Dada tá jogando muito nesse início de partida Põe no chão o Melendo, vai na velocidade Chamou, vai contra-ataque pra gente O Melendo já colocou pra correr, ele é muito veloz Que jogada do Melendo, dá na área Pra fazer, Melendo bateu pro gol, pegou o goleiro deles Meu Deus, cara, o goleiro deles vai dar pesadelos na gente Eita, eei, eita, eei Que realidade, hein? É mesmo que falar nessa jogada, pessoal Vamos continuar aqui Olha a chegada, na área, pra batida de primeira Pega o goleiro Ó o Ferreira, tocou mais atrás pro Roca Bateu de canhota e não foi dessa vez Meu Deus, é um bombardeio do Espanhol, cara Vai embora o Melendo, vai embora o Melendo Tão puxando ele, mas ele conseguiu tocar Olha o contra-ataque Bola na frente pro Ferreira Vamos, Ferreira Vamos, Ferreira Coloca na frente Tá na área o Ferreira, invadiu Cruzou pra fazer, faz Tá lá Gol Do Espanhol Yulei é o nome dele O Japinha, eu não sei se ele é japonês Se é chinês, eu acho que ele é chinês Um de vocês me disse que ele é chinês aí, cara Fez o gol Abre o placar no rebote E a gente tá na frente na final Fica aqui com a gente Vamos chamar, Ferreira Colocou Vai chegando o Ferreira Conseguiu o tapa Pra fazer Tá lá É gol É gol do Espanhol Belo o gol Com o direito à dança e tudo aí Do Roca, galera O Roca que é um volante que apresenta muito bem lá no ataque Vai chegando e vai fazendo gols importantes pra gente E com mais uma assistência do Ferreira Hoje ele tá muito assistente Deu tapa Não sei não Acho que essa bola era defensável, cara É porque ele deu um toquinho de bico, né? Aí matou o goleiro E eu vou falar pra vocês, cara Só tem um time jogando O time do Brighton não consegue fazer nada no jogo Boa bola, boa bola na frente Pro Lee Pra fazer mais um Botou na frente Tirou do goleiro Bateu pra fora, meu querido Não pode perder um gol desse, né, Lee? Vem mudança tripla aí do nosso time Poado, Rodrigo, Raio e Piatti Vem pra campo, beleza, pessoal? Tá aí a entrada do Rodrigo Em campo Segunda partida dele com a gente Bola com o Rodrigo Lá vem o Raio Meteu o Dibri Tocou de lado Vai girando a bola o time do Espanhol Vai procurando espaço Ó o Ferreira lá na frente Protegeu Limpou bem Que isso? Que isso, Ferreira? Calma, jovem Olha só a passagem do Piatti A bola pra ele Vamos lá Piatti Em velocidade Colocou na frente Tá na área Piatti É pênalti Penalidade máxima Não tem nem o que fazer Não tem nem o que olhar no VAR Porque foi tão claro Quanto o De Bruyne No pico de uma montanha Com neve Aí, foi expulso, maluco, né, cara? Vamos jogar mistoso O cara me dá um carrinho de sola, velho Que absurdo Ué, botaram o Rodrigo pra bater o pênalti, hein, mano? Que moral é essa, garoto? E ele é o melhor batedor mesmo, cara E o Darder aqui Mas vamos dar aquela moral pro Rodrigo, né, cara? Vamos dar aquela moral pro nosso camisa 18 Novo jogador Eu espero só não cagar aqui o pênalti Porque eu não estou batendo muito bem Mas vamos ver Rodrigo na bola Bateu Tirou do goleiro E fez É gol, Raio É o primeiro gol de Rodrigo Com a camisa do Espanhol Molecada Faz o terceiro gol da gente no jogo Bateu bem o pênalti Tirou do goleiro E faz 3 a 0 Pra vibração da torcida Sensacional Desarme do Lopes aqui E já vai puxar o contra-ataque O nosso zagueirão mesmo Foi levando Tocou na frente O contra-ataque é fulminante A bola pro Rodrigo Saiu o goleiro Rodrigo Cavadinha pro gol Vai pra fora Quase um golaço do raio, hein, velho E aí nessa data final, galera Já que a gente tá jogando torneio amistoso Eu vou botar o resto da galera do banco Toda pra jogar, beleza? Então até o goleiro reserva Vai ter uma oportunidade De entrar em campo aí nessa final Lá vem o Brighton Tentando um chute a gol É o objetivo deles no jogo hoje A gente tirou Voltou pra eles E olha Só os caras conseguiram fazer um gol Olha aí, cara Gol do Brighton O 3x1 pra gente No finalzinho Saiu o gol deles Beleza Aponta o centro do campo Árbitro Fim de jogo, galera O time do Espanhol Vence o torneio de pré-temporada aqui A gente consegue o primeiro título Com a camisa do Espanhol Tudo bem que é um torneio de pré-temporada Não é um torneio oficial Mas é importante, né, cara? Bem, pessoal E depois desse jogo Eu tenho certeza de duas coisas A primeira É que o Brighton Vai ser rebaixado Na Premier League Porque, pelo amor de Deus, cara O time não jogou Absolutamente nada Nessa final Foi um jogo de um time só Fizeram um gol no finalzinho ali Mas o jogo foi todo dominado pela gente, cara O Brighton não jogou E segunda coisa, galera Nosso time tá evoluindo Vai levantar a taça aí O Lopes Nosso latera Nosso capita Levanta a taça E o time tá evoluindo Se você comparar o primeiro jogo O primeiro jogo que a gente fez Com esse último jogo da pré-temporada Você vai ver que o time já tá conseguindo Ter mais entrosamento E eu já tô conseguindo Dominar um pouco melhor As equipes adversárias, né? A gente já tem peças mais encaixadas aí Dentro do time Já conhecemos melhor os jogadores Como destaque dessa pré-temporada Eu queria dizer aí Temos um atacante muito bom Camisa 9 Ferreira É bom jogador, cara Ele sabe participar bem do jogo E nós temos uma dupla de volantes também Que chamou muito a atenção O Roca e o Darder O Darder que é o camisa 10 Armador São dois ótimos jogadores Que vão dar muito trabalho pra gente aí Nessa temporada E o time todo De resto É um time equilibrado É um time bom Claro que a gente vai tentar fazer algumas mudanças, né? Mas gostei aí Dessa primeira Desse primeiro contato com o Espanhol O melhor jogador da final Foi o Ferreira O próprio atacante aí Ele não fez gol Mas deu dois passes pra gol aí Na partida de hoje E tá aí a confirmação do campeão Da pré-temporada O que importa, galera Além do título é Claro, né? Nós vamos embolsar um dinheirinho extra Então vamos dar uma olhada aqui Nas nossas mensagens Desempenho na Copa Internacional Europeia A gente tem os parabéns aqui da diretoria E temos aí 3.700.000 euros Para transferências a mais, beleza? Isso é muito importante, cara Muito importante Enquanto isso Temos uma proposta aqui Pelo Iago Dias É aquele que a gente colocou pra venda, né? A proposta tá na casa dos 340 Acima do valor de mercado Então eu acho uma boa oferta aí Do Slash Scrot Wow Beleza Esse time aí Vou aceitar, beleza, galera? Vamos ver aí se eles vão chegar a um acordo Tem proposta aqui A gente também tá aguardando Essa proposta que nós recebemos Pelo Campuzano, né? Vamos ver se ele vai fechar A proposta tinha sido de 1.500.000 Estamos aguardando a resposta E, galera, é o seguinte Eu fiz uma votação com vocês Lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram É arrobaozialcdb Segue aí O Twitter e o Facebook também é esse mesmo Os links estão na descrição Mas siga lá Porque lá eu faço votações Aqui do nosso modo carreira Pra saber a opinião de vocês Beleza, galera? Inclusive também tá rolando Um sorteio de um FIFA 20 Lá no Instagram Então vai lá Pra você participar do sorteio E também participar das votações E eu fiz uma votação Entre o Mário Gaspar E o Uaguer Beleza? São dois jogadores de lateral direito O Mário Gaspar Pra ser um jogador titular Já com mais técnica Um jogador mais evoluído Ou poderia trazer o Uaguer do Barcelona Se eu estiver falando errado Me corrija aí nos comentários Eu acho que é assim que se fala, né? Uaguer E aí ele vai vir pra ser um reserva E se tornar um titular futuramente A gente já acertou com os dois aí Os valores, beleza? No vídeo passado E eu fiz a votação lá Bem, e esse é o resultado da votação Beleza, pessoal? 75% de vocês Preferem aí A gente trazer o jogador do Barça O Uaguer Então nós vamos aí Fechar a contratação dele Vamos conversar com ele aqui Na verdade Pra tentar fechar O salário dele atual É de 45 mil Lá no Barcelona Vamos ver se ele aceita vir Pra nossa equipe Com um salário parecido Ou até mais baixo, né? Sabendo que vai ter mais oportunidades Do que jogando no Barça, né, cara? Porque lá ele era meio que a Quarta opção aí Do Barcelona Lembrando que aqui Diferentemente do Rodrigo Que a gente emprestou, né? Pegou por empréstimo Aqui é uma negociação Por compra, beleza? Então é indefinitivo aí Com eles Inclusive lá na negociação Eu tinha pedido pro Barcelona Não botar a cláusula de revenda E eles tiraram a cláusula A gente pagou um pouco mais caro Eu vou tentar colocar ele Como rodízio Vamos ver se ele vai aceitar Ótimo, era isso que queria Mas meu cliente tá satisfeito Beleza Então ele aceita pra vir Olha, mano Já pediu um contrato de 5 anos Assim eu me apaixono, cara Sensacional Vamos lá 5 anos Quanto mais contrato melhor Porque é um jogador novo, né? Então é importante Que ele fique aqui por mais tempo Ele quer uma multa Ih, rapaz Pediu multa? Não Multa não Recusar a multa recisória Podemos ficar sem a multa Mas vamos ajustar Nossas exigências Beleza Eu vou pedir Pra ele vim por Os mesmos 45 mil E vou dar luvas de 100 mil Vamos ver Se é uma proposta razoável Pra eles, cara Deixa eu dar uma olhada É uma proposta justa Meu cliente tá satisfeito Então fechou, cara A gente mantém o salário dele De 45 mil Beleza Não vamos pagar mais nada E vamos dar um bônusinho Por 100 mil Tá aí Tá contratado o Agué Agora já vestindo A camisa do Espanhol Tá aí a apresentação dele no clube Galera já tá com a camisa 4 O Ozel ali no fundo Aplaudindo ele E tá apresentado O Agué é nossa nova contratação Deixa eu ver o que o jornal falou aqui Ele disse que tá feliz Por ter vindo jogar em um time de prestígio, né? E disse que vai dar o melhor Pra conseguir um lugar no time titular Lembrando, pessoal Que a gente acaba de fazer uma contratação Do nosso maior rival, né, cara? O Barcelona é o arquirrival aí Do Espanhol E o Espanhol já dá uma cutucada Em inicial Tá aqui os números do Agué, galera Ele tem muito ritmo É um jogador muito veloz E é um jogador Que tem uma compatividade boa Ele tem aí Uma dedicação alta ao ataque E média na defesa Então ele é um lateral ofensivo Beleza, galera? Vai vir pra ser aí O reserva direto Do nosso capitão Do Lopes, né, cara? E aí ele vai ganhando Aos poucos espaços Dentro do time Beleza, pessoal? Bem, galera Agora nós vamos atrás De outra posição aqui Pro nosso time Mas antes eu já quero agradecer A vocês que deixaram Nos comentários dos últimos vídeos Dicas de contratações No último vídeo Eu peguei mais alguns jogadores Pra observar Lembrando que todos aqui Dessa lista Foram dicas de vocês, beleza? Então a gente já tá observando aqui Ravetes Que não é pra agora, né? Uma coisa pro futuro, né? Temos aqui o McTonay Pode vir por empréstimo O Lewin também Do Everton Vocês indicaram Florentino, Marinho Oliveira O Laza O Matheus Cunha Este carinha aqui Do Red Bull Leipzig Que tem um nome impronunciável O Barro O Baró O Fábio Silva Que vocês pediram muito Jogador português aí Do Porto Vamos dar uma olhadinha de perto Farine, Ezomu Diaz Diata Esteves Kuisens Hetsus Esses são os jogadores Que a gente tá observando, beleza? Além desses todos Que a gente já tava observando antes Então eu tô esperando Só realmente chegar Alguns relatórios finais Pra gente já conseguir Mandar propostas, beleza? Agora ainda tem duas posições Que eu pretendo contratar Ainda nessa janela, beleza, pessoal? São as posições De um goleiro reserva Precisamos urgentemente De um goleiro reserva E também eu pretendo Trazer um zagueiro aí Pro nosso time Um zagueiro reserva Pra gente, beleza? Além disso, pessoal Eu vou colocar ainda nessa janela O Villa Que é nosso lateral esquerdo Titular Ele já tem 30 anos Eu vou colocar ele Para venda, beleza, pessoal? Vocês tão vendo Que por mais que ele tenha 30 anos Como ele tá em boa fase Ele tá evoluindo, né, cara? Mas a gente tem um lateral Muito interessante também Na reserva Que eu vi aqui Que é o Pedrosa Então talvez seja interessante De um over tão alto ainda Então eu preciso de um cara Já mais seguro É um time bom, hein, cara? Vai até se dar bem O Pipa aí Vamos emprestar ele Lá pra França Tá aí Cara, enquanto isso Eu vou fazer uma mudança Aqui dos nossos treinos Beleza? Eu acho que eu vou trocar O poado, velho Vou tirar o poado E vou colocar Pra treinar aqui O nosso novo contratado O Anguer, beleza? Então o treino vai ficar fechado Assim por enquanto O Anguer, Melendo, Roca, Vargas E Calejo Temos um D, D, C, A Ó, o Vargas evoluiu, cara Legal E o D O Vargas que é o famoso Madison Fake, né? Bem, galera Confirmação aqui, então Da saída do Lozano Por empréstimo Para aquele time lá mesmo E temos aqui Vários relatórios chegando Mas ainda não chegaram todos Vamos aguardar mais um pouquinho Enquanto isso Tem mais uma oferta de empréstimo Temos uma proposta Pelo Victor Gomes Zagueiro Não, lateral direito, né? Lateral direito Vamos emprestar ele aqui Para o Cone Aspo Mais um jogador Que não vai ter oportunidades Por enquanto Deu ruim, cara Não vai dar certo Também tivemos aqui Um fracasso na negociação Do Iago em dias, velho Porém, a do Pipa Foi-se embora O Pipa tá voando, hein? Tem mais um treino aqui, galera Vamos ver como é que vai ser Esse de hoje Temos o Calejo evoluindo Mas também foi só ser Nesse treino Pelo amor de Deus, hein? Bem, pessoal Olha que cena bonita, né, cara? Bonito O time todinho tá feliz Tá todo mundo Numa vibe positiva aqui Praticamente todos os jogadores Com carinha de alegre, cara Legal ver isso Até alguns reservas, né? O Piatti ali E alguns que estavam chateados Perderam a cara de chateação Então tá todo mundo de boas aí Nesse início de temporada A gente tá conseguindo Fazer um bom trabalho psicológico Aí com o nosso elenco E nós estamos aqui Com 33 milhões Para contratar, né? Então vamos lá Vamos às compras Já chegaram os relatórios Beleza, pessoal? E a gente vai começar A mandar as propostas Pelos goleiros, ok, minha gente? A gente tem essa lista De goleiros que vocês me indicaram Sendo que alguns Obviamente fogem do orçamento, né? Tipo o Timurhorn, por exemplo É muito caro Pra uma posição de goleiro Então não vai rolar por enquanto Vai ficar pra segundo plano Mas tem alguns Que me chamaram bastante A atenção pelo custo-benefício O primeiro deles É esse aqui, cara É o Aldero, beleza? É jogador da Sampdoria E vamos lá Vamos conversar com a Sampdoria Ah, mas não pode, cara Ele acabou de ser contratado Então a gente não pode Contratar ele agora É uma pena Então vamos nesse, ó O Nubel Jogador do Schalke 22 anos Vamos ver Esse aqui dá, hein? Então vamos conversar aí Com o Schalke Sobre a contratação Desse possível novo jogador Bom ver você Obrigado por vir Vamos começar É isso aí, cara Primeiro vamos decidir Que tipo de negócio A gente vai fazer Como é goleiro Dá pra gente tentar Uma troca por um goleiro, né? A gente tem dois goleiros Bem inutilizados aqui No nosso time A gente não vai dar Muitas chances pra eles Então eu vou envolver aqui O Prieto, cara Vamos ver se eles aceitam Fazer uma troca Aceitaram, beleza E pediram mais 9 milhões aí O valor de mercado é 8,500 Então tá até perto Do valor de mercado Do carinha, né, mano? Mas eu vou tentar Uma contra-oferta aqui Pra gente reduzir um pouco Esse valor Vamos tentar fechar aqui Nos 8, meu querido Vamos aceitar essa taxa Mas também queremos Incluir 18% Não, sem cláusula Sem cláusula É, sem a cláusula Eles estão pedindo mais, hein? Vou tentar fechar Nos 9 milhões então, galera Vamos ver Ok, essa proposta é melhor Então fechamos aí Por 9 milhões Esse goleiro aí Do Schalke 04, cara É o tal de Nubel, né? Tem ali a habilidade De sair do gol E arremesso longo Tem muito reflexo E é jovem, né? Jovem jogador alemão Próximo nome que é promissor Pra gente, galera É o Butland Do Stoke City Já um jogador um pouco mais velho Mas é muito, muito bom goleiro, cara É goleiro de seleção inglesa, hein? Eu creio que ele vai ser um pouco mais caro É, ó 10 milhões já ali de valor de mercado Então mais uma vez eu vou envolver Só que eu vou botar o outro goleiro aí Esse daqui O terceiro goleiro O Adrian Lopes Eles querem outro jogador Pra trocar, né, cara? Então eu vou ter que propor só o valor mesmo Eu vou começar mandando 9, velho Vamos ver se eles vão começar Pelo menos se eles vão negociar, né? Eu não quero pagar muito caro Porque a gente já tá Comprando um ali Por um valor mais baixo Eles pediram uma cláusula de 10% Não, acho melhor tirar Eu vou tentar então fechar em 10 Sem cláusula Vamos ver Pediram 13 Ok, vamos tentar fechar então em 11 Vamos precisar de um tempo pra pensar Mas vamos considerar Beleza, eles pediram pra esperar um pouco Então vamos esperar Pra ver se dá certo Tem um nome aqui, pessoal Que eu sei que é muito interessante É um ótimo jogador Mas eu acho que fica muito manjado A gente contratar ele Porque eu acho que todo mundo vai contratar ele, né, velho É um jogador excelente do Real Madrid O Lunin É um goleiro que eu já contratei no manto carreira Mas que realmente Eu não vou contratar por isso Porque é muito manjado É uma contratação do Lunin aqui E eu acho que ele não iria sair do Real Madrid Agora na vida real Porque ele vai ter oportunidade no futuro lá Com certeza, né, cara? Aí a gente tem outros nomes aqui Como, por exemplo, o Jarsten O Wild, o Jimus aqui E o Horn Que são ótimas opções Mas eu não tô querendo Gastar tanta grana em um goleiro, né? Eles têm aqui um valor Quase de 20 milhões No mínimo, né, mano? Então Como a gente quer um goleiro Pra ser reserva inicialmente Talvez não seja o caso O Jarsten já é mais velho, né, cara? Então Eu prefiro um jogador um pouco mais promissor Temos aqui o Farinhas também Que é um jogador venezuelano Do Milionários Mas o Farinhas é muito pro futuro, né, cara? Ele não tá nem perto ainda do Over Do Numble, por exemplo Que já tem 75 e tal Mas eu vou tentar conversar aqui com o Milionários Vamos ver Por quanto o Milionários gostaria de vender o Farinhas Eu confesso que não é a minha primeira opção Nem a segunda Talvez nem a terceira Mas vamos ver Vamos ver Se a gente consegue fechar por um valor baixo, né? E de repente a gente pode até colocar ele na disputa aí Aí eu vou envolver aí uma troca com O Adrian Lopes, então, né? Nesse caso Vamos ver Mas eles querem um meio campista Ou lateral Então tranquilo Eu não vou botar ninguém Vamos só na grana Só no money E vamos começar mandando Os 7 milhões cravados aqui Eles querem uma taxa de 7% Vou pedir pra remover a taxa E ver quanto eles vão pedir Nesse caso, então Pelo goleiro Ah, mas não Vamos fechar, então, o valor de mercado dele 7,500 Aqui Fica tudo de boas Beleza? Ok, negócio fechado Vamos finalizar a papelada E fique à vontade pra discutir o contrato com o Farinhas Até a próxima Então mais um fechado, hein, galera É o seguinte, então Vamos aguardar aqui a resposta daquele que ficou faltando, né? Pra gente ter uma noção de quantos A gente vai poder ir atrás Enquanto isso, chegou outra proposta aqui Pelo Indias, cara Vamos aceitar aqui Proposta de 3,90 Foi até mais alta do que a que a gente tinha recebido, né? Vamos ver se ele vai sair, né? Ele tinha rejeitado aquela outra Temos uma outra oferta de empréstimo aqui para o Ezafani Uma proposta do Canias Pô, ele já tinha feito uma outra proposta de empréstimo pra gente, né? Cara, esse time tá querendo muito nossos jogadores, cara Vai lá, se garanta Pegue aí E chegou aqui uma ótima notícia O Stoke City aceitou negociar o Butlan pelo valor que a gente tinha pedido, beleza? Os 11 milhões Então nós temos o Butlan, goleiro mais experiente Goleiro de seleção Com 26 anos por 11 milhões Temos o Nubble É um goleiro mais fraco Mas é um goleiro promissor de 22 anos Por 9 milhões, beleza, pessoal? E tem aqui em terceira opção O Farinhas Esse por R$7.500 Mas, como eu disse pra vocês As duas opções aqui são principais pra mim Então eu vou fazer uma votação lá no Instagram Entre Butlan e Nubble Se você já me segue Você já deve ter votado Que eu devo ter colocado antes de começar esse vídeo, inclusive Se você não segue Segue lá pra você participar E também Deixa nos comentários do vídeo, beleza? Que é muito importante Qual dos três vocês preferem Mas, mais uma vez, eu vou dizer Vou dar prioridade ao Butlan e ao Nubble E aí, caso dê errado os dois Se der muito ruim mesmo Aí a gente vai partir para o Farinhas Mas é uma terceira opção Porque eu quero um cara já mais preparado Certo, pessoal? Pra assumir aqui a posição Porque o Diego Lopes Ele tá jogando bem Mas o Diego Lopes já tem 30 e 200 anos, né? Então, ele com certeza já tá perto de se aposentar A gente vai ter que correr atrás de um nome Pra assumir quando ele sair, beleza? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje, galera Eu espero que vocês tenham curtido Nós trouxemos um novo reforço Pra nossa equipe na lateral E também já estamos encaminhando Uma nova contratação de um goleiro Lembrando também que eu vou atrás de outro lateral Vou atrás de um zagueiro Então deixe nos comentários Dicas de jogadores aí Pra gente trazer aqui Para o nosso querido Espanhol Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Se você for novo, mais uma vez Seja muito bem-vindo Até o próximo Tamo junto Valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto